Bom, galera, estou aqui, gente. Eu tô com meu teclado novo, com meu mouse novo, gente. Eu postei lá no TikTok. Nossa, mas meu... E é isso, gente. Nossa, a sensação de botar ali assim, mais perto. Tipo, a bolinha dele, o scroll, não sei como é que fala. Ele é muito rápido, assim, ó. E é muito bom de mexer nele, porque é levinho. O da Raze que eu tinha não era levinho, assim, sabe? Ele era, tipo, parecia que tinha alguma coisa. Enfim, deixa eu ver quem é a pessoinha. Não sei, quem é a maritona, bela... Não. É a laninha. É a laninha. Gente do céu, como que isso deu certo? Não sei. Mas, enfim, vou embora daqui, né? Vamos embora daqui. Gente, eu só acho que na hora de mexer assim a tela, o mouse é um pouquinho duro. Será que tem como mexer nisso? Ou é porque eu estou usando o mousepad da Raze e tenho que usar o próprio dele? Pode ser isso, né, gente? Eu não sei. Alguém me explica. Alguém que é, tipo, assim, super pro player... Super pro player de computadores e afins. Me diz... Me diz aí, galera. Ai, Jesus. Você não me viu aqui. Ai, meu, socorro. Ai, 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 socorro. Pessoinha, não. Não, pessoa, não. Não, pessoa, não. Pessoinha, pega a pessoa que está ali do lado. Ah, socorro. Bom, o teclado me salvou. O teclado é demais. Não vi se... Ai, nem lembro se tinha pra selar. Ai, gente. Eu estou com o meu teclado aqui. Só que ele é novo. É o mesmo. Quer dizer, não é o mesmo. É o novo. Só que na mesma marca. E a mesma coisa. Entendeu? E é isso, galera. Eu nem vi se tinha pra selar, meu. De um biriromba. Romba. Romba. Gente, eu estou com essa música na minha cabeça. Tem que ver se tem pra esse aqui, mano. Ai, não tem. Graças a Deus. Ai, que susto. Leveu um susto, mano. Rombiriromba. Romba. Tá, se não tem, eu vou hackear, gente. É isso. É isso, meus queridos. Bora hackear. Aqui é uma menininha que me conhece. Acho que ela não me viu. Gente, eu não sei falar como é que é essa música. Mas... É isso aí. A luz dela é rosa. Dá pra ver ela em 500 metros de distância. Bora que bora. Isso é bom. Talvez. A bela foi pega. A menina tá vindo por aqui? Não. Ela só deu uma zoiada. Ela só deu uma checada. Uma zoiada. Ai, Jesus Cristo. Socorro, povo. Oxe, achei que eu não tivesse soltado ela. Já tava. Oxe, como assim? Meu Deus, Julianinha. Nossa, a menina atravessou. Ai, gente, eu vou descolar os PCs, menininha. Vocês ficam aí. E é isso. Vem, Amanda. Vamos. Vamos, Amanda. Vamos, Amanda. Gente, Amanda não vem. Amanda não vai. Ô, pessoinha. Corre pra salvar ela. Você consegue. Eu confio em você. Gente, eu vou deixar na mão da pessoinha. Boa. Deixei na mão da pessoinha. Deu certo. Deu certo, galera. Gente. Enfim, gente. Gente, o outro teclado que eu comprei. Quando eu clicava no shift. Ele soltava. Quando eu andava assim. Ele soltava também. Nossa, que agonia que me dava, viu? Nossa, me dava uma agonia. Meus queridos. Eu vou deixar ela ir hackeando sozinha. Porque a Dini tem outra estratégia. Tem dois. Vai ficar dois PC colar, provavelmente. Vai. Então, vamos hackear isso aqui. Oi, gatinha. Esses gatinhos ficam dormindo. Na tarde toda. Depois da noite ficam gritando. Horrores. Amanda, tudo bom? Tudo bom, Amanda? Amanda? Senhora... Oxi. Amanda do céu. Amanda do nada. Ela vem. Fica parada. Amanda? Oi, Amanda. Amanda, se você estiver falando comigo no chat, desculpa. Mas não estou vendo. Oi, Amanda. Oi, Amanda. Tá, ela quer que eu sigo ela. Diga, Amanda. Não, você não quer... Eu te sigo... Quer dizer, você me segue. Porque eu sou a sua líder. Vem que a sua líder vai te guiar. Vem, Amanda. Fofinha, mano. Muito fofinha. Vem, Amandinha. Vem, Amanda. A sua líder vai te guiar. Venha. Vem, Amanda. Venha, venha, venha. Depois da sua líder vai te congelar. Né, galera? Mas... Julianinha, o que você está fazendo aí? Ai, eu não consigo ver de longe. Cadê a outra menina? Será que ela vai passar bem? Ou não? Cadê? Não sei, mas eu vou escapar. Vambora. Não, não foi junto com o fofinhas. Ah, ela vai de boa, eu acho. Deixa eu ver onde a Amandona está. Tá aqui. Boa. Jogou muito bem, Alaninha. Parabéns. Bora para a próxima partida, galera. Voltamos, gente. Vamos agora ser sobreviventas. Sobreviventas. Aqui tem PC? Não. Então vejo fechado. Ah, aqui tem PC, galera. Vamos abrir aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, gente. Eu quero agradecer a vocês. Ai, Jesus. Calma, 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 calma. Eu quero ficar aqui. Ai, meu Deus. Senhora. Senhora. Tenha empatia, senhora. Não tem empatia, senhora. Empatia. Empatia, senhora. Empatia. Empatia, senhora. Empatia. Cadê a empatia, senhora? Cadê a empatia? Socorro. Meu Deus. Cadê a empatia? Oxe. Que isso? Que isso? Eu estava abaixando meu volume. Para que eu humilhar eu? Meu Deus. Para que? Para que? Para que? Você é tão... Você é tão... Você é tão coisável? Coisável. Você é tão... Você é tão agressiva? E... E... Não. Não pode. Não pode. Estou atrás da... Não, não, não. Ela não me viu. Ela não me viu. Ela não me viu. Ela não me viu. Ops. Ela não me viu. Eita. Como dá olé essa Julianinha. Juliananinha. Juliananinha. Essa Juliananinha dá olé. Vem, menininha. Corre. Nossa. Ela perdeu. Não. 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 Não, 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 não. Bora. Bora. Aqui, aqui. Bora, bora. Bora, bora, bora. Codem. A... Lo... Aososki. Aososkai. Aososkai. Beber água faz bem. Então, bebe água, gente. Lembre-se de beber água. Oi, Juliananinha. Vamos, gente. Vamos escapar. Olhar. Olha, gente. Ela tem orelhinha também. Ela também tem oleirinho. Vocês são todos sem orelha. Brincadeira. 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 Tá, gente. Ô, moço. Cadê a atualização? Você falou que dia 31 acabava, né? As... As marre... É... Que dia 31 acabava o negócio acabava, viu? Né? Cadê? 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 Eu não tô vendo aqui. Eu tô vendo antigo. Ai, meu Deus. Ai, senhor. Senhor. Faça alguma coisa aí com essa... Com essa... Com essa... Com essa marretona aí, meu Deus. Faça alguma coisa com a marretona. Faça alguma coisa. Você criou. Você tem que descriar agora. Meu Deus. Eita, como dá olé. Eita, eita, tadinha. Não é porque ela é iniciante, assim. Tadinha. Meu Deus do céu. Não pode. Não pode. Vamos abrir as portas. Ah, a pessoa ainda tava aqui no PC bônus. Na boa, hein? Até a gente chegar lá, eu acho que a gente vai morrer. Quer dizer, não morrer. A gente vai ter acabado. Ai, meu Deus. Senhorinha. A senhorinha vindo. Ela ficou tão brava que ela foi até o final. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. A senhorinha terminando. E... Cadê a outra? Ah, tá aqui também. Tá, então. Para, 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 para. Partida. Partida. Meu Deus. Partida e já voltamos. Esse negócio de... De não... Do sol não pegar as coisas em volta. Por quê? As pessoas estão falando muito alto hoje aqui em casa. E daí tá meio complicado. Mas... É essa questão mesmo que eu queria falar para vocês, né, menina? Oita, meu Deus. Foge. Vou fazer igual os iniciantes. Foge. Foge. Só foge. Isso. Foge, pessoinha. Oh, my God. Foge que eu já vi a marretona. Foge. Vamos na sala, gêmeos. Venha na sala, gêmeos. Venha. Ah, que susto. Não? Tá bom. Não mesmo, porque não... Vamos hackear a PC. Beleza. Espero que a pessoa não seja camper. Elas estão em salvar? Tão. Aqui é a... Que eu sou hackeadora. Bora nada. Bora salvar ali. Vou tentar salvar ela, porque ela tá bem longe, cara. Muito longe mesmo. Mas eu acho que a menininha vai conseguir salvar ela. Mas eu vou... Aqui... Também tentar. Ó. Tá vendo? Por isso que eu fui tentar, galera. Tente. Sempre tente. Deixa eu ver se tem PC colado pra cá. Deixa eu ver aqui. E se tiver, nós estamos lascados, entendeu? Cadê, menino? Eu acho que vai ter PC colado ali, ó. Aqui e ali. Deixa eu ver. Brincadeira. Até criança. Ai, do nada eu lembrei de um carro, céu. A música do carro, céu. Ai, ai. Meu Deus do céu. Como salva e pega. Esse teclado é tão bom. Bora. Bora que bora. Bora hackear. Fica aí. Não vem. Boa. Fica aí hackeando. Não precisa vir. Boa. Oi. Por que você tá me olhando, hein? Gente, tem um gatinho que ele me olha tanto. Ele fica toda hora me olhando, gente. Ele fica me olhando fixamente assim, pra mim. Aí ele também gosta de que eu boto meu nariz no dele, gente. Aí ele fica, tipo assim, no meu nariz. Que é fofinho. Ele é muito fofinho, gente. Olha que eu tenho mais fofinho. Mule, 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 mule. Você não pega. Ixi, eu acho que vai de base, porque eu tô tão longe. Gente, a pessoa não é camper, cara. Que milagre. Que milagre. Ai. Não! Eu cheguei tão perto. Não, não creio. Gente, cheguei tão perto dela. Nossa, eu não creio, gente. Bora, menininha. Eu vou escapar, gente. Nossa! Eu vi esse Dibble, hein? Pessoinha, as duas portas tá aberta, pessoinha. Ai, pessoinha. Por que você saiu por aí pela porta, menina? Mas, essa aí quer brincar com perigo. Ela quer brincar com perigo. Ela gosta do perigo. Tadinha, meu Deus. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau! Tchau!